Um casal foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira por volta das 8 horas da noite. A prisão ocorreu depois que a polícia militar recebeu denúncias e passou a monitorar uma casa na rua Padre Anchieta, no bairro Canoas, em Rio do Sul, onde havia uma movimentação intensa de usuários de drogas. O denunciante revelou ainda que as pessoas que ficavam na casa ostentavam uma arma longa e que algumas vezes era possível ouvir disparos de arma no local. Essa arma também seria utilizada para ameaçar os usuários que não pagavam. Os policiais confirmaram a denúncia ao abordar um homem que saiu do local e encontrar uma pedra de craque no bolso da bermuda dele. O homem afirmou que pagou 20 reais pela droga. Ele tentou ocultar onde havia adquirido o entorpecente, mas ficou claro que tinha sido na residência alvo da vigilância. Diante do que foi levantado e do flagrante, foi realizada a entrada na casa. No interior do imóvel estava o casal e foram encontrados uma bucha de cocaína, uma agenda com a contabilidade do tráfico, três celulares, 90 reais em espécie e uma espingarda de ar comprimido. Diante dos fatos e das provas coletadas, todos foram conduzidos para a delegacia.